Glória Maria é uma jornalista brasileira conhecida por sua carreira de mais de 50 anos na televisão e mídia. Ela começou sua carreira na década de 60 como apresentadora de TV e, desde então, tem trabalhado como correspondente internacional e apresentadora de programas de notícias e entrevistas. Ela é considerada uma das primeiras jornalistas negras a ter destaque na mídia brasileira e tem sido uma defensora dos direitos das mulheres e da população negra. Além disso, ela tem se destacado por sua abordagem de jornalismo independente e investigativo, cobrindo vários temas sociais e políticos importantes ao longo dos anos. Seu legado para a humanidade inclui a defesa da igualdade e da diversidade na mídia, bem como a promoção da democracia e da liberdade de expressão. Ela inspirou muitas outras mulheres e jornalistas de cor a seguirem sua carreira e continuarem lutando por uma sociedade mais justa e igualitária. Além de sua dedicação e paixão pelo jornalismo, Glória Maria é conhecida por sua simplicidade e apelo à ação. Ela sempre se colocou à disposição do público e foi reconhecida por sua honestidade e transparência em suas reportagens. Ela também tem usado sua plataforma para chamar a atenção para questões importantes e incentivar as pessoas a agirem em defesa de causas sociais e políticas. Se você gostou, se inscreva no canal Quer Ficar Por Dentro.